Fala pessoal, estamos aqui na segunda edição do podcast Voa Trampolim e o nosso convidado de hoje aqui é Alzivan, e aí Alzivan, tudo bem? Tudo bem Alisson, bom dia a todos, agradeço a você e ao pessoal da produção pela oportunidade e o convite que foi feito. Show meu amigo, vamos passar aqui um pouco da ficha técnica do rapaz aqui, Alzivan que é o criador do evento, qual o nome do evento? Motocross Trampolim da Vitória. Trampolim da Vitória, top. E já vamos para o sétimo ano, na verdade o sexto evento, que em virtude da pandemia não foi possível a realização de todos os anos, mas desde 2018 que estamos aí lutando e aperfeiçoando o esporte, trazendo, renascendo o esporte para Parnamirim. Muito bom. Me diz uma coisa, e essa paixão pelo motocross, que é um esporte radical, né? Desde criança a paixão pela velocidade, assim como você também é do esporte, do jiu-jitsu, eu acho que desde a infância que nasce aquela vontade, a minha paixão era pela velocidade, quando eu tinha uma mesa lá em casa parecida com essa, que fazia a pista de Fórmula 1, ficava fazendo a pistinha de Fórmula 1 e montava o carrinho de gesso, que minha mãe tinha forma de gesso. Então foi nascendo a paixão pelo esporte e não tinha condições, né? Perdi meu pai com 3 anos de idade, não tinha condições de ter moto, nunca tive incentivo de ninguém, mas quando completei 15 anos, comprei minha primeira moto, não era uma moto de trilha, nem moto de motocross, era uma moto de rua e precisava trabalhar e fazia, praticava o esporte. Então eu desmontava ela no final de semana para poder correr. E na semana ia trabalhar. E na semana trabalhava, uma Fã 125, uma CGzinha Fã 125. Acho que você lembra aquela... Eu lembro, lembro, lembro. É, já tem um certo tempo. É. Então fazia trilha, comecei na trilha, né? Fazendo trilhas e quando foi com certo tempo, fui para o motocross, tinha aquela pista do Arenan, lá em São José de Mipibu. Sim, conhece lá a pista. Pronto. Corri uma vez na pista do campo e na outra vez, em 2008, na pista do lado esquerdo, indo daqui para lá, que é uma pista que é Murada, não sei se você lembra. Sim, sim. Né? Então foi aumentando a paixão, mas a condição financeira era muito pouca. Não tinha condições de ter uma moto, não tinha condições de aproveitar, de se dedicar ao esporte. Ou eu trabalhava e estudava, ou eu praticava o esporte. Nunca tive o pai e a mãe para incentivar, né? Sim. Devido às condições financeiras da época. E então, em 2008, eu corri ainda na pista de Cisne, acho que a última corrida que teve, lá em Cisne Motos, né? Uma corrida lá, uma pista espetacular. E a... tive que abandonar. Eles encerraram lá, foi o evento lá. Encerraram, eles deixaram de fazer, a pista continua. Sim, a pista continua. Então, hoje, em Parnamirim, né? Aí, então, em 2008, eu cortei moto, vendi a moto em 2010, uma moto que eu tinha, e estava na faculdade, estudando, me dediquei ao estudo, me formei, sou advogado, não sei se você sabe. É, sei. Sou advogado há 10 anos já. Um dos melhores advogados de Parnamirim. Na minha área, criminalista. Criminalista. Então, já há 10 anos advogando, e em 2010, eu sem moto, 2011, 2016, o Hudson Lima, que é um amigo meu, grande amigo meu, desde a infância, me emprestou uma moto. O Hudson Lima me emprestou, a gente foi fazer uma trilha. E nessa trilha, eu já tinha esse terreno, né? Esse terreno onde hoje é localizada a pista de motocross, uma pista particular. É, Ipium, né? É, Ipium de cima. Ipium de cima. Ipium, Ipium. Então, ele emprestou essa motocicleta, e eu fui fazer uma trilha com ele. No outro dia, isso foi num domingo, no outro dia, na segunda-feira, eu comprei uma moto. É. Comprei uma moto e... A paixão renasceu de novo. É, exatamente. Foi só o gatilho. O gatilho foi o que você tem emprestado essa moto. Foi só sentir a adrenalina, cara, volta. É igual quando eu passo um tempo sem lutar, aí eu vou para um campeonato, assistir o campeonato, os caras estão lá, batem uma adrenalina, eu disse, rapaz, não. No próximo eu vou lutar. Aí vou lá, me inscrevo, vou lutar. É bom demais você ter essa adrenalina. É. Então, em 2016, quando eu adquiri a motocicleta, era uma 230, uma CRF 230. É, fraquinha, sem preparação, era só trilha. Trilha, trilha, Enduro. Corri e comecei no Enduro, Enduro Fim, que era organizado por Marcones Moto, lá de Natal. Marcones Moto, lá na Berra. Como é que é esse Enduro Fim? Enduro Fim é uma prova de regularidade. Você entra em um trecho, são três trechos, tipo, cada trecho tem seis minutos. Não, perdão, tem dois minutos, três minutos. Então, você tem que fazer um tempo, ou seis minutos, você tem que fazer dentro daquele trecho o menor tempo. Tem algum grau de dificuldade? Tem, muitos. Porque é a natureza. Sim. Então, você enfrenta o que a natureza lhe proporciona, né? Entendi. O Enduro de Lages, do Cabo Gi, aquelas pedras. Então, tem muita pedra. O Enduro de Corrões Novos, muita pedra, encerra e sobe, desce. Então, assim, é... É bem radical mesmo, né? É. Os obstáculos são naturais, né? Sim, sim. Então, é natural. É uma trilha com o tempo cronometrado. Entendi. Então, eu corri Enduro 2016, 2017, até início de 2018. Quando foi em final de 2017, troquei uma moto, peguei uma mais potente, uma Cavazá, 450. E comecei a criar, a nascer, a pista de motocross trampolim da Vitória. Que lá, na verdade, é o CT AM Race. Sim. CT AM Race, centro de treinamento AM Race. Então, em 2018, começou com a ajuda de todos os pilotos. A turma foi se juntando, se unindo, né? E cada um dava 50, 100 reais, cada um pegava uma inchada, dava uma... É, dava um pouco ali. Pagava uma hora de máquina, duas horas, começamos a juntar mais dinheiro e começamos a pagar uma diária de máquina. E conseguimos criar essa pista, né? Ela é oficial, ela? É, é oficial. Inclusive, as etapas, a etapa do ano passado foi pelo Campeonato Estadual, foi válido pela etapa do Estadual e esse ano foi válido pela quarta etapa do Campeonato Estadual. É uma pista homologada pela FEMORNE. A FEMORNE, para quem não conhece, é a Federação de Motociclismo, né? Sim. Do Rio Grande do Norte. E ligada à CBM, que é a Confederação Brasileira de Motociclismo. E é isso. Então, começamos em 2018 com 186 inscrições, né? 186 inscrições. É o primeiro evento. Em 2019, aumentamos o número de participantes. É um evento com arquibancada, com área de alimentação, banheiro. Então, foi melhorando, né? A cada ano foi melhorando. A cada ano foi melhorando. 2020 fizemos. 2021, na época da pandemia, no início da pandemia, realizamos o maior evento que teve. O maior evento do Nordeste. Foi o primeiro evento que teve com premiação em dinheiro após ou durante o período da pandemia. Sim. Então, veio o piloto do Brasil todo, né? Veio o pessoal de São Paulo, Ceará, Espírito Santo, Pernambuco lutou. Então, foi uma corrida, assim, um dos maiores eventos que já teve. O maior evento que já teve no Rio Grande do Norte foi esse, né? Então, chamou a admiração, atraiu admiradores de todo canto. Santa Cruz do Capibaribe é o berço do motocross. No Pernambuco, né? No Nordeste, em Pernambuco. Vieram vários pilotos de lá. Todo mundo... Aos anos, não tem como a gente levar essa pista lá para Santa Cruz, não. Tem como fazer um transplante desse terreno, desse material. Porque é um material muito bom, muito diferenciado. Você anda na pista todinha, você descalço, você não sente uma pedra. Sim. Então, é uma pista muito boa para o esporte, né? Para a prática do esporte. Então, foi aumentando. Realizamos esse ano agora o sexto evento, mas, na verdade, é o sétimo ano. Já estamos no sétimo ano. E não foi possível a realização tão boa devido à quantidade e ao número de participantes que havia, ao número de provas que haviam no entorno. Tanto no Rio Grande do Norte, como na Paraíba e Pernambuco. Coincidiram várias provas, né? Então, não deu o número esperado. Só que, na verdade, deu o número superior ao esperado. Sim, entendi. Porque muitos pilotos gostam tanto da pista que vieram prestigiar o nosso evento. Então, hoje virou tradição o motocross e renasceu o que já estava acabado dentro de Pernambuco, que era o motocross. Infelizmente, não tinha mais nenhuma pista de motocross dentro de Pernambuco. O esporte, havia uma pista de Buiu, que Buiu... Não sei se você lembra de Buiu. Não, lembro não. Sabe quem é Buiu, Buiu Bike, lá do Primavera? Isso aí, isso aí. Pronto, Buiu Bike organizava uma pista lá no Engenho de Mano. Sim, lembro da pista de Mano, lembro, lembro. Então, quando ele organizava... Mano, inclusive, ele corria também, né? Não, não é do meu tempo, não. É, ele corria. É. Corria. Então, Buiu organizava essa corrida, né? Organizava essa corrida. E estava, acredito que tinha sido, desde o último ano lá, foi 2012. Então, já fazia um certo tempo que não tinha. E, Alisson, para incentivo dos jovens tirar da criminalidade, tirar das drogas, é uma coisa muito importante, né? Eu acho, assim, que o esporte é fundamental, além da educação. É verdade. Né? É, eu acredito que... Só que é um esporte um pouco caro, né? Eu tiro por mim, que eu não tinha condições de ter uma moto. Quando, na minha juventude... Está correndo hoje em qual moto? É importante, né? Pronto, aí, quando foi em 2019, eu consegui, em 2019, de fato, comprar uma moto apropriada para o motocross. Porque tem tudo, é, 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 suspensão, é, calibragem de pneu, tudo isso. Tem detalhes que tem que ser feito, tem motor, preparação de motor, tudo isso. Para poder, é, correr uma, entrar numa pista de motocross. Não é simples. Ah, vou pegar essa moto aqui, vou pegar essa moto aqui na rua. E vou preparar ela e vou botar ela. E vou preparar e vou andar, botar dentro de uma pista que não vai. Você não consegue. Então, tem que ser uma moto apropriada. Então, em 2019, graças ao meu preparador, que é preparador da moto, Max Preparações, lá de Santa Cruz, daqui de Natal, mas moro em Santa Cruz, consegui ter essa motocicleta. Comprei uma nacional, fiquei correndo duas categorias. Uma moto nacional e uma moto importada. Hoje, eu tinha duas... Atualmente, eu tinha duas motos, uma nacional e outra importada. vendi a moto nacional, vendi a moto importada e comprei uma em 2024, que está ainda... Ela está preparada ainda. Não, ela já vem preparada. Ela já vem preparada. Precisa só de um ajuste na suspensão. Mas ela já está lá em casa, aguardando eu voltar, porque eu estou cirurgiado. Eu não estou correndo. Mas esse último evento, competiu ou não? Não, não participei. Ela estava lesionada. Eu estou com 90 dias cirurgiado, 90 dias. E 90 e... 100 dias, fechou hoje. 100 dias, fechando hoje de cirurgia. O médico pediu afastamento de 180 dias. Eu estou contando nos dedos os dias para poder voltar. Mas aí, muita lesão durante esse tempo todo, de lá para cá? É... Alisson, eu quebrei aqui o pulso já. Já, né? Essa... É bem radical o esporte. É para quem gosta mesmo. Eu quebrei aqui. Tive algumas lesões, mas nada grave. Uma cirurgia aqui e agora o joelho, que eu digo para os familiares, para a minha esposa, que não foi em decorrência do motocross. Foi sentando numa cadeira. Mas... Porque eu estava na praia, fui sentar na cadeira, o joelho rompeu o ligamento. Rompeu o ligamento. Só que foi o desgaste, o desgaste do tempo. Sim, acontece. Me diga uma coisa aí. E quais são os seus títulos hoje no motocross? Rapaz, eu não tenho nenhum título. Nenhum? Nenhum. O título só de organizador mesmo da prova. É... E de participante. Eu tenho vários troféus, né? Sim. Vários primeiros lugares. Alguns primeiros lugares. Mais segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto. No início era décimo, décimo segundo. Não levava a volta de piloto. Então, com o tempo... Foi melhorando. Foi melhorando. Tive que subir de categoria, porque eu corri na categoria iniciante. Sim. Então, conseguia primeiro lugar na iniciante. Quando você começa a correr, você tem que subir de categoria. Aí já foi profissional. É... A MX3 é considerada profissional, né? Que é acima de 35 anos. A MX3. Então, é mais pessoas, né? Dá certo numa faixa etária acima de 35 anos. Então, dá pra competir melhor. Antes dos 35, era mais difícil. Porque corria uma categoria MX1. É como se fosse a Fórmula 1. Sim. Do motocross é a MX1. A MX3 é uma categoria profissional, mas tem a idade. O critério da idade. Sim, sim. Entendi. E aí? Quais são os próximos eventos aí? Os próximos eventos, buscar apoio, né? De prefeitura, do poder público. Que, infelizmente, existe essa deficiência grande. Eu tiro, Alisson, se vocês conhecessem a cidade de Cubati. Acho que pouca gente aqui no estúdio já ouviu falar em Cubati. É, eu mesmo nunca ouvi falar, não. Pronto. Cubati é uma cidade, salvo engano, pouco mais de 3 mil habitantes. Me corrijam se eu estiver errado. Pouco mais de 3 mil habitantes. Mas é uma cidade que você já presenciou, participou do carnaval de Caicó? Já. Pronto. Lá o carnaval são 4, 5 dias de folia lá em Caicó. Lá é um dia, um carnaval. É o sábado e o domingo. O carnaval de Caicó é em Cubati. Uma cidade de 3 mil, quase 4 mil habitantes. Lota, lota, não tem hotel, não suporta a quantidade de gente. Vem gente de todo o Brasil. Vem piloto de todo o Brasil, porque o prefeito da cidade gosta daquilo. Então já vai para o 30º ano. Acho que esse ano foi o 36º motocross, 37º. Eu acredito que deve ter sido. Eu não fui porque estava machucado, lesionado também. Então não participei. O ano passado não participei porque havia uma semana que tinha perdido minha mãe. Então eu também não fui. Em respeito, né? E quais são os dias de treino na tua pista? Pronto, sim. Aí lá na pista o pessoal diz, Oswaldo, você cobra algum valor, alguma taxa? Não, a gente não cobra nenhum valor. A gente pede uma ajuda para quando for fazer manutenção o pessoal chegar junto. Entendi. Durante o dia. Então a pista fica aberta para quem quiser ir treinar. Quem quiser ir pode ir. Lá é uma área privada, mas quem quiser ir, quem quiser participar, fica à vontade. Entendi. Certo? Um detalhe. Conseguimos, graças a Deus, graças a muita luta, apoio dos amigos, dos amantes do motocross, conseguimos colocar os refletores. Então hoje a primeira pista da região que tem uma em São Gonçalo do Amarante, São Gonçalo não, perdão, no Parque dos Coqueiros, lá do meu amigo Hipólito, Hipólito Endoidor, que organiza lá, tem a do Parque dos Coqueiros e tem a de São Gonçalo do Amarante. Então o Hipólito, ele tem lá o treino noturno na quarta-feira. Então a gente colocou aqui um treino na quinta-feira e pede uma ajuda, uma colaboração de 20 reais porque tem a iluminação e o gasto de energia, né? Então assim, ah, eu trabalho o dia todo, eu não tenho tempo de treinar, eu tiro isso por mim. Por isso que eu fiz questão de colocar a iluminação. Entendi. Né? E trabalho o dia todo, no final de semana eu quero estar com a família. Então vamos treinar na quinta-feira à noite? Então assim, é uma opção. Inclusive eu convido você para ir hoje lá. Se você quiser ir, Andrézão vai. Andrézão que dá... Qual o horário lá? Às 19 horas. 19 horas. Vamos levar um caminhão pipa hoje para lá. A gente geralmente racha o pipa, tem água lá na pista, mas não dá conta. E o treino em pista de motocross é bom estar hidratada, que a gente chama hidratada, molhada. Uma pista bem hidratada não tem risco de acidente. Tanto risco de acidente. E Andrézão, já tentou se aventurar lá? Rapaz, Andrézão tem vergonha. Tem vergonha? Morro de vergonha, Andrézão, de subir na moto e andar na frente dos outros. Lá é um tombo. Quando eu estiver sozinho com você aí, eu pego a moto e dou uma volta. Você é bom no jiu-jitsu? É, eu vou trazê-lo aqui também para um bate-papo aqui em breve. É importante, é importante. Acho que ele está trabalhando hoje, né? Esse horário está trabalhando. Esse horário está trabalhando. Está na Mala Magnífica Joias. É. E aí? Me conta mais aí um pouco das emoções aí. Rapaz, é... Como é que o cara se senta ali na competição? É uma adrenalina que eu levei um oxímetro, que... Sim. Para verificar a oxigenação do sangue e também os batimentos cardíacos. Tem os batimentos cardíacos, chega a 200. 200? É. Meu amigo. 180, quando você está ali na adrenalina e sobe a adrenalina, é uma coisa espetacular. Só quem gosta mesmo... É, só quem gosta mesmo. Só quem gosta mesmo que consegue descrever. É. Muitos, como o Claudio chama, é louco, é esporte louco, é maluco. Minha esposa não gosta, mas inclusive minhas filhas, né? Eu coloquei até para elas venderem jujuba e pipoca esse dia. Para poder comprar a motinha, porque elas estão todas interessadas. Elas estão querendo treinar também, participar? É, treinaram já, já deram uma voltinha, já conseguiram a Maria Clara com... O segundo treino está andando sozinha. Quantos anos elas têm? Cinco anos, Maria Clara, e vai fazer seis, e Laura tem sete, vai fazer oito. Já estão amando já o esporte. E a mãe, vai deixar? Rapaz, a Paula, não sei se... Ela gostou, ela... Gostou, né? E ela está juntando dinheirinho para poder comprar a moto, as duas. Que coisa legal. Legal mesmo. Sentivar, né, a juventude. Sentivar, é. Eu tenho meu filho que também treinava jiu-jitsu comigo, mas... Se apaixonou pelo futebol, só quer saber agora de futebol. É, eu acho importante assim, a gente deixar... A vontade, né? A vontade. A vontade, é. Se for para o bem. Sim. Se for sendo para o bem, eu acho interessante deixar a vontade. Tipo assim, não bitolar e bloquear e blindar ele só em um esporte. Você apresentou jiu-jitsu, ele gostou do futebol. É, foi. Treinou uma época, competiu, mas a paixão dele é o futebol. As minhas treinam na escola, karate, natação e tal, mas está gostando da moto? Vai ficar na moto. Eu achava que não ia ter coragem de deixar elas andarem, mas agora... Agora está deixando. Com o tempo vai pegando confiança, né? E os equipamentos, protege mesmo? Diminui, né? Diminui, né? Proteger só Deus, né? É, mas assim, os equipamentos... Um bom equipamento é fundamental, um capacete. Sim. Eu sofri um acidente lá na pista dia 9 de abril, que foi antes da cirurgia, do joelho, de ter machucado o joelho, então o capacete ajudou muito. Foi um tombo feio, né? Ela virou para frente a moto e eu caí com a cabeça. Então, bateu isso aqui e ficou roxo isso aqui, para você ter ideia. Batei e saí rolando. Você falou isso agora, eu lembrei uma vez, eu tinha uma fã, 125 também. Aí eu coloquei um pneu atrás, aquele garra-cross, né? Garra-cross. Aí eu tinha o costume de passar naquela lombada, aquelas brechas que tinha. Aí eu esqueci que eu tinha trocado o pneu. Quando eu passei, ficou a moto e eu fui. Rapaz, eu fui cair, ia cair de cabeça no chão. Só que como a gente treina muito rolamento no jiu-jitsu, foi instintivo, assim. Eu fui quando... Aí ia bater com a cabeça, eu dei um rolamento, caí sentado, levantei, parecia que não tinha acontecido. Nada, o povo ficou olhando para mim assim. Fui lá, levantei a moto e saí. Não tive um arranhão. Geralmente no esporte motocross, para você cair e abandonar, tem que ser uma coisa muito grave. Uma coisa muito grave, porque geralmente a bota é muito dura, você não machuca fácil o pé, o tornozelo. Joelheira tem proteção de metal em torno dela, então para machucar dá muito trabalho. Cotovelo também? Cotovelo, piloto de motocross geralmente abandona a cotoveleira, é piloto de trilha que usa. E é? O coleta é mais fininho, mais protege, dá uma aliviada. Capacete, protetor de pescoço, muitos usam, outros não. Eu usava, deixei de usar, que é um peso a mais. É uma proteção. Sim, é uma proteção. É uma proteção, isso sem sombra de dúvidas, mas às vezes incomoda. Luva é fundamental. É igual no jiu-jitsu, antes eu usava protetor bucal, mas com o tempo não uso mais não. Agora, um equipamento que eu acho essencial é o óculos, né? O óculos com capacete... Muita lama na areia. Você vem atrás de outra moto, então joga muita lama e acaba prejudicando. Se você tiver um tirofzinho, você vai tirando. O tirof é uma película de plástico que você coloca no óculos. Então você vai tirando uma, vai vir no outro, tira uma... Que legal, Sabinão, que tinha esse... Como é o nome? É tirof. Tirof. Tirof tem o orlof. O orlof é um que puxa. Aí você parece um extraterrestre, um negocinho assim. Mas é interessante. Interessante mesmo. É. É, Parnamirim, assim, o que eu penso, Parnamirim região, infelizmente, é muito defasado de incentivos. Sentidos não, mas de uma forma geral, eu vejo que o esporte em si é muito desvalorizado no Brasil todo. Olha, eu tiro, Alice, por a cidade, salvo engano, acho que Danilo José até de lá, acho que é Catolé, Brejo do Cruz, é pro lado da Paraíba. Sim. A Paraíba, eles, a prefeitura, o município, eles dão uma doação, uma bolsa atleta, né? Eu não sei se aqui tem esse projeto. Eu acredito que... Tem um projeto, mas não saiu do papel, não. Eu acredito que também não saiu, não. É. Eu lembro que ia sair, divulgaram, assinuam a lei, mas... Eu não conheço ninguém, não, aqui, que receba a bolsa atleta, aqui, não. Então, assim, tem bolsa atleta, eles disponibilizam uma van pra... acho que é tênis, alguma coisa. Eu sei o seguinte, eu fui secretário de esportes aqui em Parnamirim, lá a gente não tem o bolsa atleta, mas existe um nomezinho que é chamado ajuda de custo. Ajuda de custo. É, quando o atleta tem um evento, com 60 dias antes, ele entra lá no site da prefeitura, num doc, e coloca lá o evento que vai participar e tal, e a prefeitura vai dar uma ajuda, sabe? Entendi. Lá em Santa Cruz de Capibarim, o pessoal apoia muito. Quando você vai lá, dia de treino, na semana lá tem uns treinos. Tem treino de uno, noturno lá, Santa Cruz de Capibarim. Então, assim, parece uma corrida. São 38 pilotos, 35, 40 pilotos, todo mundo se ajudando lá. Eu já vi alguns vídeos lá, parece uma cidade, né? Os caras constroem lá. É, Santa Cruz de Capibarim. Então, assim, infelizmente, eu não sei se aqui é porque é próximo da capital, não sei se tem esse detalhe, se é próximo da capital. Não sei se é o pessoal que, infelizmente, assim como outros esportes, foi marginalizado durante um tempo. Sim. Mas, hoje em dia, já tirou esse paradigma das pessoas de que o esporte, ah, o jiu-jitsu, o skate, o esporte, o bici-prox. O jiu-jitsu era muito marginalizado, né? Naquela época, o nome de 98, quando eu acho que comecei em 98, minha mãe disse, você não vai treinar isso, isso é coisa de vagabundo. Coisa de vagabundo, infelizmente. Então, assim, o motocross, além de ser um esporte perigoso, a questão do perigo, do risco, tem esse detalhe da marginalização que o pessoal criou. Que eu acho que isso deveria já, eu acredito que isso esteja mudando. Tem muitos jovens, né, que vêm pilotando. Lá na minha pista mesmo, chegou um garotinho de 4 anos de idade, o pai louco, o pai não corre. Mas o menino é apaixonado, aí começou a treinar lá. Sim. Teve a primeira corrida, a segunda corrida foi lá, tem outro, o Josué do Bairro da Liberdade ali, que tem uma oficina, o filhinho dele também. A primeira competição foi agora. Então, assim, os garotinhos, eu acho que deu 11 pilotos pequenos. Foi lá na sua pista? Lá na minha pista. Foi uma competição kids. Não, porque tem as categorias. Sim, tem as categorias. Tem, o nosso campeonato estadual, ele é, esse ano, eu faço parte também da comissão do campeonato da FEMORN, sou do jurito da FEMORN. Salvo engano, esse ano vão ter 9, o previsto era 10, mas uma etapa foi cancelador, um ou duas etapas. Exclusivo para criança não tem não? Tem. O campeonato tem? Tem a questão da cilindrada da moto, é de 6 até 10 anos, não, até 10, até 10, né, tem a questão da idade, até 10 anos. Tem a Mirim B, que eu tenho que tirar esse, esclarecer direitinho, até peço perdão. Porque também é muita categoria, né? É. A Mirim B já é de 12 a 16, a Júnior é acima de 16, a MXF é mulheres, tem mulheres também, viu? Mulheres, né? Se a senhora quiser ir. Tem as mulheres, então a MXF, e tem a MX1, que é a Elite, MX2, que também é por cilindrada da moto, MX1 é 450, MX2 é moto até 250 cilindradas importadas, MX3 é por idade 35 anos ou acima, MX4 é acima de 40, a Master... A cilindrada também vai aumentando, não. Não, pode ser qualquer cilindrada. Pode ser de 200. A Master, 45 anos, pode ser moto nacional ou moto importada, MX5, só moto importada acima de 50 anos. Então, assim, tem uma série de categorias. Tem muito vovô correndo? Tem, tem um que a gente chama vovô do Cross. Vovô do Cross. Ele é lá de Campina Grande, vovô do Cross, ele tem 67 anos correndo. Corajoso, né? É, o nome dele é... Não, o nome dele, meu Deus... H Menor, acho que é H Menor, se eu é H Menor, se eu não me engano. 67 anos ele corre, participa do Motocross. Apaixonado, né? Tem a cidade também, lá em Brejo do Cruz, né? O meu amigo Saulo organiza, lá em Brejo do Cruz também. Tem vários organizadores. E eu vou lhe dizer uma coisa. Se eu dependesse do poder público, eu não faria esse evento. Não, isso aí... Não faria. Sem dúvidas. Eu faço porque gosto, faço porque eu estou dentro do esporte, mas lucro financeiro... Eu sabe como é difícil, é. Faz porque ama mesmo, por amor. Tem uma pessoa ou outra da parte política, né, que ajuda, colabora, né? A nível estadual, a nível municipal, tem o pessoal que ajuda, que colabora. Mas, colabora e gostam. Tanto que esse teve um amigo, que é deputado, que esteve lá no nosso evento. Ele disse, ah, o Zivan, rapaz, você é do louco, você é doido de fazer organizar um evento desse. O doutor Gesso fez uma doação, um advogado amigo meu fez a doação do Arquibancada, lá para o nosso evento. E Arquibancada é muito caro, né? Então, assim, a gente vai fazendo porque gosta, trancos e barrancos. Mas, o empresariado de Parnamirim, eu tenho muitos amigos, muitos conhecidos, né? O pessoal vai, não, vou dar tanto, vou dar tanto, e a gente acaba juntando um montante e dando para fazer um belíssimo evento. Isso aí. Me diz uma coisa, Parnamirim tem muito piloto bom? Tem, tem, tem muito piloto bom, tem um piloto que é destaque nacional, né? É o Novinho Voador, é um piloto destaque nacional aqui na cidade de Parnamirim. Ele é natural de Caraúbas, né? Mas, é um grande piloto aqui de Parnamirim. Tem outros, tem João César, né? Tem Arthur Gás, que é de Natal, mas acredito que Arthur esteja morando em Parnamirim, corre treino em Parnamirim. Corre a nível nacional. É, não, o Arthur Gás não está correndo, mas Arthur Gás já correu a nível nacional. Sim, sim. Né, Arthur Gás, o Novinho Voador corre a nível nacional, é tanto que eu acho que, se eu não me engano, ele estava para o lado do Maranhão. Sim. É, para o lado do Maranhão, Pernambuco, não sei. E fora do Brasil, essas competições, onde é que é a maior que tem? É, fora do Brasil, eu, eu, a maior que tem é nos Estados Unidos, né? Que é o, o AMA tem o Supercross e o AMA Motocross. O AMA Motocross, né? Tem um evento lá que é da Red Bull, né? Eu vejo lá os caras. É, lá a gente compra até o pacote. Lá ali é loucura. A gente compra até o pacote. Agora lá os caras são de outro nível. Os pilotos que andam na, pronto, eu vou dar um exemplo. Quem anda aqui em primeiro, no nosso estado, chega a nível de brasileiro, que no Brasil tem também as competições. Teve, inclusive, o Nordeste é muito carente disso. Tem muitos pilotos. Muitos pilotos se deslocam 3 mil quilômetros, 2 mil quilômetros para ir lá para o Sul, Sudeste ou Sul, correr, participar de uma competição. Mas o Campeonato Brasileiro não vem até o Nordeste. Sim. Isso aí, isso é uma coisa desplicada. É o quê? É preconceito com o Nordeste? Falta de apoio. Falta de apoio. É, falta de apoio. Conseguiram levar uma corrida para o Tocantins, Norte e Nordeste, para o Tocantins levar uma corrida esse ano. Uma etapa do Campeonato Brasileiro. Então, vamos profetizar aqui que vai ser uma aí na sua pista em breve. Se Deus quiser, mas a gente teria que dar uma estrutura melhor no entorno da pista, para ter acesso à pista, o entorno, área de boxe, que eles cobram muito isso. Mas quem sabe um dia, a gente não tenha uma melhorada e consiga, com o apoio dos governantes. Quem sabe um dia a gente não consiga. Porque o incentivo tem, o incentivo federal tem. Para essas competições tem o incentivo federal. Basta as prefeituras apresentarem um projeto. Cubatim, se você sentar com o prefeito de Cubatim, ele entrega o projeto. Faça isso, faça aquilo, pronto, entrega o projeto. Basta querer. Querer, né? É, é querer. É bom quando o político gosta do esporte. Faça uma do gosto, que é o caso de Cubatim, que é o caso de Santa Cruz de Capibaribe, que é o caso de outras cidades. Teve um evento agora em São José do Brejo do Cruz. Foi sucesso. A prefeita apoia, assim, o evento, se não me engano, é de Franklin lá, o organizador. Então, o evento lá, bem organizado, estrutura de tendas. Então, o organizador, ele entra com a organização. Olha, isso aqui vai para quem? Isso aqui vai para quem? Mas a prefeitura dá tudo, dá troféu. Uma competição como a minha, que eu coloco troféu, os troféus são muito bonitos. Eu poderia ter vindo com um, até para lhe presentear, mas eu vou deixar... Não vai faltar oportunidade, não. Mas eu vou deixar, já consegui nada aqui, que eu vou trazer um troféu para você. Certo, o próximo bate-papo. Passa para o André trazer. Pronto. Andrezão. Andrezão, que é da nossa equipe de segurança, é o chefe da segurança nos eventos. Então, assim, quando se tem o apoio da prefeitura, é muito bom. Eu falo prefeitura, mas pode ser governo do estado. Sim, com certeza. Governo do estado, porque o projeto, o incentivo tem do governo federal, para gastar com esporte, com aquela área. E quando você faz um evento desse, vem gente dos estados todos, né? Olha, gera economia. Por exemplo, esse ano eu não cobrei para ninguém vender lá. Quem quiser se vender, então muita gente, o pessoal, o vendedor de pipoca, me agradecendo. O vendedor de sorvete, olha, muito abrigado. De água, né? Então, muitas pessoas agradecem, porque estou levando, querendo ou não, gera economia. Sim, com certeza. É movimento da economia. Pousada. O pessoal, Alzo, onde é que eu fico com a pousada aí? É perto da praia? Tem como ficar perto da praia? Né? A gente vai. Porque o pessoal vem com antecedência, vem um dia antes, dois dias antes. Graças a Deus é sucesso e só tem a crescer. Pronto, meu amigo. Então... Agora temos também os obstáculos. Sim. Que, inclusive, pessoas do meio, do nosso meio, não sei se no jiu-jitsu tem isso, essa desunião. Tem, tem. Tem, né? Tem. Então tem a desunião também. Não é só brilho, não é só felicidade. Não é só flores, não. Não, são só flores. Então, infelizmente, tem muita gente que rema contra a maré. Quando você tá montando estrutura, tá fazendo... Aquela sabotagem, né? Aquelas picuinhas, né? Aquelas picuinhas de piloto que não é assim, que não é desse caminho e acaba desmotivando. É o que eu sempre digo, inclusive falei isso na semana passada em grupo de motocross. Mas o pessoal acha que eu vou me desmotivar e fazer como o pessoal da CIRN fez. Que deixou de fazer corrida por conta disso. Mas não. Eu gosto, eu tô treinando e vamos continuar. Enquanto Deus me manter vivo, vai ter o motocross aqui em Pernambuco. É porque tem aquele ditado, né? Que sempre quem faz menos do que você reclama. É. Porque quem faz mais não fala nada. Esse evento nosso superou a questão da organização. As espectadoras, todos, só elogios. Não teve ninguém pra apontar o dedo e falar, olha, eu não gostei disso, não gostei daquilo. A entrada era franca. A entrada era R$10,00. R$10,00. Até pra custear, ajudar. Simbólico, né? É. Não, valor hoje em dia é R$10,00. R$10,00 você compra uma pipoca box. É, praticamente uma pipoca. Então é isso. Então é isso aí, meu amigo. Já estou aqui, chegamos. Estamos chegando ao final. Quero lhe agradecer a presença. Eu falo muito, né, Alisson? Não, é... É bom, né? Quase eu não deixo você falar e fazer as perguntas. A gente vê que você domina a área, né? É. A gente tenta. É. Então estamos chegando aqui ao final da segunda edição do Voa Trampolim. Com o Alzevan aqui. Foi um prazer tê-lo aqui, meu amigo. E espero que você venha mais vezes. Ok. E eu agradeço muito o convite. A oportunidade de falar um pouco do nosso esporte. Para o público em geral. E agradeço a oportunidade. E eu faço o convite a você e a quem quiser. Se quiser comparecer hoje para assistir o treino. A localização é só seguir lá no Instagram. C-T-A-M Race. Race é corrida em inglês. C-T-A-M Race. E tem no Google. Se você jogar C-T-A-M Race, vai estar a localização. A localização lá. Hoje a partir das 19 horas a gente está por lá treinando. Acredito que vai dar pouca moto, umas 10, 12 motos. Mas dá para a gente fazer uma festinha e treinar e ter uma emoção. Isso aí, pessoal. Estamos chegando aqui ao encerramento do segundo podcast Voa Trampolim. Mais uma vez agradecendo aqui o meu amigo Alzevan. E agradecer a todos que estão nos assistindo. Até o próximo. Semana que vem. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho